A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou a sessão especial de premiação dos vencedores da 11ª edição do Certificado de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. O certame é promovido pelo Parlamento catarinense e entidades parceiras desde 2011, com o objetivo de reconhecer as instituições que desenvolvem ações sociais e de preservação do meio ambiente. Todos os anos, as entidades interessadas em participar da premiação inscrevem seus balanços socioambientais, que são analisados pela Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social. O colegiado verifica se as empresas cumpriram os requisitos básicos para receber o certificado e seleciona as que apresentaram o melhor desempenho para ganhar o troféu Destaque SC. Neste ano, 78 organizações foram certificadas e 7 premiadas com o troféu. Em nome dos agraciados, fez uso da palavra o gerente de saúde, segurança, qualidade e sustentabilidade da Irani Papel e Embalagem, Leandro Farina. É um prazer enorme para nós, Irani, termos esse reconhecimento, termos essa certificação, sermos reconhecidos, porque isso, de uma forma muito consistente, nos motiva ainda mais a permanecer nesse seleto grupo de empresas que privilegiam essas práticas. Trabalhar com ética, com transparência, com sustentabilidade. É o caminho, a gente está cada vez, cada dia mais imbuídos deste propósito. Isso está incluso, inclusive, na nossa missão, nos nossos valores. A gente procura fomentar isso dentro da nossa cadeia de valor. A presidente da comissão mista, Gabriele Gil Gomes, destacou que, apesar das adversidades impostas pela pandemia de Covid-19, o colegiado se surpreendeu com a quantidade e qualidade das inscrições deste ano. Na realidade, as empresas que estão participando este ano, elas estão divulgando dados de 2020. 2020 foi o ano inicial da pandemia, um ano de desafio para todas as empresas. Então, a comissão tinha expectativa, estava ansiosa, assim, com aquela expectativa, quantas empresas estarão inscritas? E, realmente, superaram as expectativas nossas, porque ultrapassaram o número de 100 empresas inscritas. E tivemos muitos resultados positivos e empresas com uma participação, assim, muito bonita, vamos tratar assim, porque todo o trabalho social realizado a uma comunidade é um trabalho bonito, né? Na condução da solenidade, o vice-presidente da Assembleia, deputado Nilson Berlanda, do PL, disse que a certificação é um agradecimento do parlamento catarinense às empresas e instituições que praticam a responsabilidade social. Nós temos empresas aqui que é o 11º ano de homenagens e temos empresas aí que estão, os 11 anos, participando. Ou seja, todos os atos feitos aqui, essa empresa está participando. Isso é uma forma de agradecer ao empresário pela ação social, agradecer às empresas pelas ações sociais que fazem durante o ano.